A Central de Estágio do 5 Watt registrou nas primeiras semanas do ano um crescimento de 20% na abertura de vagas para estagiários, com relação ao mesmo período do ano passado. Então, você que está procurando uma oportunidade, caneta e papel na mão. Anote agora como começar 2012 no mercado de trabalho. Então, até a centralestagio.com está com 23 vagas disponíveis para estagiários de ensino médio, 8 para administração de empresas, de nível técnico ou universitário, 3 para estudantes de comunicação, 2 vagas para estudantes de engenharia civil e 3 para arquitetura. Já na cidade de Caçapava, são 15 oportunidades para os alunos do ensino médio, 2 vagas para estudantes de arquitetura, 4 para técnicos em informática e 7 para estudantes de administração de empresas. Também há diversas vagas disponíveis para os alunos do ensino médio e de cursos técnicos e universitários, nas cidades de Tremembé, Campos do Jordão e Ubatuba. Você encontra a relação completa das vagas e os passos de como se candidatar a elas pelo site www.centralestagio.com. Mais informações pelos telefones 12 363 125 29 e 3011 0842. Você estudante, conseguiu um estágio e não quer perder a oportunidade de ser efetivado? Preste atenção em algumas dicas que são essenciais nesse começo de carreira. Faça todos os dias uma lista de tarefas com prioridades a qual possa desenvolver e cumprir. Foque nas atividades que está executando, aprenda a ter disciplina e lembre-se que seu líder estará sempre observando o seu rendimento dentro da empresa. Não se preocupe apenas com o tempo das tarefas, pois sua ansiedade poderá te prejudicar. Evite reclamar de seus afazeres e, caso perceba que possa fazer muito mais, mostre ao seu chefe o quanto você quer aprender. Demonstre sempre interesse através de sua força de vontade em cooperar com seus colegas de trabalho e toda a sua equipe. Quando o seu líder delegar outras atividades, tenha em mente, independente da função que exerça, que você aprenderá muito e ele com a sua capacidade de desenvolvimento. Seja sempre participativo, interaja com todos ao redor da sua empresa. Fazendo isso, você está abrindo portas para seu crescimento e uma futura contratação. Siga essas dicas e sucesso para você! No 5 Watt Entrevista de hoje, o presidente do Sindicato do Comércio Varejista Dan Ginsberg conversa com a diretora do Lar Escola Santa Verônica de Taubaté, irmã Elza Piantra. Confira! Hoje nós estamos recebendo nos nossos estúdios a irmã Elza, que é do Lar Escola Santa Verônica. Irmã, obrigado pela presença e, antes de mais nada, explicar para os nossos telespectadores o que é o Lar Escola Santa Verônica. Então, o Lar Escola Santa Verônica é uma entidade de assistência social e ela está, neste ano, completando 93 anos. E é interessante que, nesses 93 anos, não ficou nem um dia sem atender a criança e adolescente. Então, o Lar Escola foi fundado para ser um orfanato, que na época era o que se tinha necessidade. Depois, com a aprovação do ECA, que se evita institucionalizar a criança, o adolescente, inclusive o idoso também, Então, aí nós tivemos que reorganizar o atendimento. Mas continuamos atendendo crianças, adolescentes, que são carentes, necessitados. E o trabalho que a gente faz, além de cuidar da criança e do adolescente, é um trabalho com a família. Então, isso a gente não abre mal mesmo, porque o ECA, ele privilegia os vínculos familiares. Quantas crianças hoje o Lar atende? Então, nós temos 150 crianças na creche, que é de 18 meses a 5 anos, 60 de 6 a 15 anos, que eles passam um período na escola e um período ali no Lar. Então, é no contraturno escolar. Ali, essas crianças, eles recebem apoio pedagógico e outras atividades para que a criança não fique na rua e já comece a aprender algumas noções de profissão e assim por diante. Esse é um projeto muito querido nosso, porque é a hora que se a criança e esse adolescente não for bem orientado, vai ter muita gente que vai puxar, né? Pois é, gente. Como vocês estão vendo, é gente demais aí que o Lar precisa atender. Irmã, como todas essas instituições, vocês têm problemas, né? E a gente está aqui justamente para solicitar para a população de Taubaté que nos auxilie, que auxilie o Lar Santa Verônica. O que o Lar está precisando, como é que as pessoas aqui de Taubaté podem estar auxiliando esse trabalho maravilhoso que é feito por vocês? Sim, eu vou aproveitar essa oportunidade para fazer um agradecimento ao povo de Taubaté. Faz três anos que eu estou aqui e eu cada vez fico mais encantada com o povo de Taubaté. Porque, assim, na medida do possível e conforme vão conhecendo o trabalho do Lar, há muita gente querendo colaborar. E sem essa colaboração do povo, realmente a nossa entidade não tem como desenvolver os projetos. Então, são tantas as necessidades, né? Mas estamos, assim, num grande projeto de revitalização do espaço físico. Daqui a pouco vamos comemorar o centenário e o sonho nosso é estar com a casa bonita. Porque as crianças, quanto mais necessitadas elas são, mais elas merecem um ambiente adequado, que realmente vai ajudá-las a buscar aquilo que todo ser humano deve ter, uma vida com dignidade. Então, hoje, por exemplo, se o senhor me pergunta, eu digo assim, precisamos dos instrumentos musicais para montar a sala, né? Violão, flauta, trompete, instrumentos de percussão, como é que eles chamam isso? Bateria, né? Então, hoje, a minha cabeça está voltada para isso, porque agora eles retornando no início de fevereiro, a gente já queria estar com a sala preparada para que eles pudessem começar as aulas, não é? Então, é importante nesse momento os instrumentos musicais para deixar essa sala adequada. Vamos me falando também que vocês trabalham com reciclagem, vocês aceitam material usado, né? Como é que é isso? A gente trabalha assim, a gente recebe de tudo o que queiram dar, não é? Assim, móveis, roupas, calçados, o que tiverem, a gente acolhe. E também coisas para reciclagem, que a gente faz lá a seleção, não é? E isso acaba vendendo, além de ajudar a natureza. Inclusive, quem tiver dificuldade, né, irmã, existe uma Kombi lá que vai poder buscar esse material. A gente pode buscar, é só telefonar, né, dá o endereço e a gente busca. O telefone lá para o pessoal? É 3621-2631. Então, aí, quem tiver alguma coisa para doar, vai ser muito bem-vindo ao Lá Santa Verônica. Irmã, a gente gostaria de agradecer muito a sua visita. Nosso tempo é exíguo, mas vamos ter outras oportunidades. E, nesse momento, o que o Lá está buscando são os instrumentos musicais. Esse é o objeto de desejo da irmã. E quem ajudar, vai conseguir muitas orações, não é isso, irmã? Sem dúvida nenhuma. Que as crianças rezam também, e as irmãs, e nós sempre temos que agradecer as pessoas que nos ajudam. Tá certo. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. E eu queria, assim, fechando aqui, a fundadora, né, da nossa entidade, ela gostava muito de abençoar as pessoas. Então, eu quero deixar uma bênção dela para todos os que estão nos ouvindo e nos ajudam. Deus te abençoe e te faça muito feliz. E o programa de hoje termina aqui. Lembrando que você pode acompanhar nossas reportagens também pelo site 5watt.org.br. Nos vemos na próxima semana. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau.